A guerra urbana resolve a problemática do tráfico de drogas? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. No bloco anterior, perguntei para o Marco se ele acha que... Por que tem esse descaso dessa política que a gente vive? Se isso interessa a alguém, por que a gente não leva a sério essa política de segurança pública, principalmente aqui no Rio de Janeiro? Marco, é contigo. Então, a Maria Isabel, no outro bloco, falou uma coisa interessante. A segurança pública não se resume à polícia. É um bem público que deveria estar dentro e defendido pela sociedade. Então, o que nós estamos vendo, na realidade, é uma sequência de políticas públicas de curto prazo, de enfrentamento direto, de falta de recurso, de falta de um projeto de segurança para o Rio de Janeiro? Então, o que a gente pode constatar com isso? Primeiro que o sistema de incentivo do político, do governante que assume, é um sistema de incentivo negativo. Ele tem quatro anos, ele se perpetua por mais quatro anos, ele conseguir se reeleger. E dentro desse período, ele pode tentar fazer alguma coisa, mas para ele é muito mais fácil ele pregar o enfrentamento direto, porque isso até gera mais voto para ele. Tem uma população hoje que gosta de ouvir isso. Tem uma grande contradição nisso. É um espetáculo, né? É um espetáculo. É um espetáculo. Agora, eu quero dizer o seguinte, não há como também não haver confronto. A situação do jeito que está hoje, não tem como você dizer, ah, não vai ter confronto. Vai ter. Não tem como a gente dizer o seguinte, vamos parar de fazer operação nas comunidades. A gente não pode parar de fazer operação na comunidade, porque o que a gente tem visto, e eu tenho constatado isso, é um crescimento absurdo do armamento bélico nas comunidades. O entrincheiramento desses grupos armados. Isso seria um caso de investir nas fronteiras, Marco? Investir nas fronteiras para que essa droga, para que esse armamento não chegasse até as comunidades? Olha, olha, Ricardo, tem estudos que dizem o seguinte, primeiro quero ressaltar o seguinte, nos falta, nós que somos estudiosos de segurança pública, nos falta dados confiáveis no Brasil. O Rio de Janeiro, o ISP, é um dos poucos institutos que nos dão dados confiáveis e dados bem elaborados. Nos faltam dados. Mas vários estudos apontam o seguinte, nós poderíamos reduzir bastante essa entrada de arma, drogas e tantos outros ilegais no Brasil, através da formação de checkpoints nas principais vias, porque hoje essas armas não estão entrando de barquinho dentro d'água, nem estão entrando por vias, segundas e terceiras vias nas estradas, estão entrando pelas vias principais, muitas vezes. Então, a gente poderia reduzir bastante. a linha de limite com outros países que o Brasil tem é enorme, é impossível, a gente não tem dinheiro para bancar isso tudo, uma coisa muito eficiente, mas a gente conseguiria reduzir bastante através de certos controles. Agora, a gente poderia reduzir ainda mais os controles trabalhando um cerco, cercos, por exemplo, a cidades deflagradas como o Rio de Janeiro, que estão recebendo essa arma, essa droga, de uma maneira excomunal. Então, assim, existem estratégias para lidar com isso. Existem estratégias, a gente pode pensar em estratégias para lidar com essa redução. Existem estratégias, e mais do que isso, melhor do que isso, o uso da inteligência, a quebra do financiamento desses grupos. A gente tinha que trabalhar mais inteligência, com mais tecnologia, e com menos do mesmo, que é o enfrentamento direto, mandando policiais para a linha de frente, de uma maneira, criando realmente uma guerra. Nós estamos vivendo um estado de bastante conflito, e gerando efeitos colaterais indesejáveis para todos os interessados, para o governo, para as suas comunidades, para a sociedade, para todo mundo. Eu quero aproveitar dois ganchos, posso? O primeiro, diz respeito à questão das armas. É muito importante a gente entender que, óbvio, que existe um tráfico internacional de armas que passa, atravessa o Brasil, que chega no Rio de Janeiro. Mas o Instituto Sul da Paz já mostrou que um grande problema é o desvio de armas legalizadas que vão para a mão de bandidos. Então, isso é muito importante a gente chamar a atenção, porque, na verdade, isso mostra o quanto a atual política federal de flexibilização dos armamentos pode ser um tiro no pé para a população do Rio de Janeiro e do Brasil. Como que a gente enfrenta isso? Eu sou adepta de a gente reduzir o acesso a armas, posso colocar isso claramente. Mas, independente de a gente discutir mais ou menos acesso a armas, a gente precisa ter controle das armas. No Peru, está sendo colocado agora... E veja bem, o Peru não é um país mais rico que o Brasil. O Peru, agora, está inaugurando um projeto que vai... É como se o projeto tivesse a impressão digital de todas as armas. Todas as armas que vão circular no Peru dentro de alguns anos vão ter uma impressão digital cadastrada num banco nacional. Isso é muito importante para o Brasil, porque isso vai ajudar as nossas polícias a conseguirem investigar os crimes. A gente tem uma taxa ridícula de resolução de homicídios no Brasil. É ridícula. É ridícula. Isso é um desprezo pela vida das pessoas, inclusive pela vida dos policiais, porque muitos policiais... A maior parte dos policiais assassinados não são assassinados em serviço, são assassinados fora de serviço. Então, a gente precisa investir, independente da discussão sobre dar mais armas para pessoas ou não, a gente precisa fiscalizar as armas. Qualquer cidadão de bem que queira, tem que ser a favor da gente ter o registro de todas as armas, porque essa é a principal medida para combater o crime organizado. A segunda é... Gente, traficante, miliciano, são empreendedores criminosos, mas eles querem oferir lucro. Ninguém está nesse jogo porque quer ser pobre, todo mundo quer ser rico. A melhor forma de combater esses grupos não é entrar numa favela, trocar tiro e matar 27, e matar policial também. A melhor forma de combater esses grupos é sufocando o dinheiro, rastreando o dinheiro. e todos esses grupos, inclusive os traficantes, têm esquemas de lavagem de dinheiro, transformam o dinheiro legal em dinheiro ilegal, em dinheiro legal. E é aí que as polícias têm a maior efetividade para combater e para prender esses grupos. Porque ao invés de ficar prendendo o gerente do tráfico do jacarazinho, que a polícia vai matar e no dia seguinte vai ter outro, vai prender quem, de fato, está por trás desse esquema de lavagem de dinheiro ganhando muito dinheiro, investindo muito dinheiro em campanhas políticas para perpetuar lógicas de segurança pública que fazem essas pessoas ficarem não ricas, bilionárias. Então é muito importante pensar em trabalhos de inteligência para rastrear esse dinheiro. Porque quando essas pessoas não tiverem mais dinheiro para financiar campanhas políticas com essa lógica perversa, aí a gente começa a virar o jogo. Você trouxe um dado que me fez pensar que a gente não pode falar também de segurança pública sem fazer um recorte de classe e racial. A gente percebe que todo esse descaso e essa invasão de privacidade, de desrespeito, acontece nas áreas pobres das cidades, nas áreas periféricas, nas áreas onde as pessoas que vivem lá, sua grande maioria são pessoas negras. Ou seja, isso também acho que traz um componente cultural, do racismo estrutural, que vê essas pessoas também como menos importantes, por isso pode chegar lá e fazer o que quiser, é importante que a gente tenha o nosso lucro, porque a gente não vê essa prática nos condomínios de classe média, nos bairros abastados, onde moram famílias brancas, ricas. Inclusive, a gente tem um vídeo na internet que é constrangedor, onde tem um morador de um condomínio desse humilhando um policial porque foi lá, acho que para poder fazer um reconhecimento de alguma coisa que tinha acontecido lá. E, ou seja, é uma realidade também que a gente não pode também fingir que ela não existe. Acho que a gente tem que escancarar também para poder falar sobre isso, porque acho que isso é um componente importante que está na nossa cultura e que vem estruturando essa sociedade da forma como ela é. Essa é uma questão que se soma a isso tudo, porque é fato que 90% das pessoas que morrem hoje de homicídio no Brasil nessa faixa etária de 18 a 20 e poucos anos são homens e são pardos. e isso mostra, revela, de certa forma, um traço de profunda desigualdade no Brasil e de profunda geografia étnica do que está acontecendo dentro desse mapa da violência no Brasil e especialmente aqui no Rio de Janeiro. Agora, eu acho que a gente tem que ser muito focado naquilo que resolve esse problema e o que resolve esse problema, eu acho que a Maria Isabel colocou aí, é inteligência policial, inteligência não só policial, é o uso mais, um uso mais inteligente dos recursos de informação, você ter operações policiais bem estruturadas, bem informadas, a polícia precisa continuar agindo, eu não posso achar que esse problema se resolve sem polícia, porque quando a polícia age é porque o problema já entrou dentro de um nível de conflito que se a polícia não agir ou você vai ter uma briga entre facções e uma comunidade no meio sofrendo esse sequestro do desinteresse da comunidade e os efeitos que ela traz sempre são muito ruins, então a gente precisa primeiro apoiar a polícia, a polícia tem que ser apoiada pela sociedade, nós temos que ter uma corrigidoria boa de polícia e temos que ter uma polícia muito eficiente, uma polícia mais preparada, com mais inteligência, com mais recurso, isso vai custar caro para a gente, porque o problema é muito grande. Mas para a sociedade apoiar essa polícia, essa polícia tem que ser uma outra polícia. Pois é, mas aí tem um outro problema hoje, que é o seguinte, todos os eventos que estão acontecendo estão dentro de um pano de fundo dessa pretensa pós-modernidade, então as pessoas assumem discursos, mas não tem dados e fatos concretos para poder analisar um evento. Então, por exemplo, aconteceu um evento no Rio de Janeiro, morreram tantas pessoas, aí você começa a ter a mídia invadida por discursos, por discursos políticos, tendenciosos, interessados. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma apuração científica de fatos e dados que estão acontecendo, nós precisamos fortalecer isso, porque senão a gente está vendido a um discurso político. A gente tem no Rio de Janeiro um Instituto de Segurança Pública, que é uma organização fantástica em conferir transparência e dar dados para a gente analisar. Mas os dados que o ISP disponibiliza são dados de registros criminais em delegacias. É muito pouco para a gente avaliar o que está acontecendo. A gente quase não tem acesso, por exemplo, à informação sobre raça das pessoas que estão morrendo, onde as pessoas estão morrendo, como, por que as pessoas estão morrendo. O Fogo Cruzado foi criado justamente nesse vácuo de informação. A gente não conseguia avaliar como que as decisões de políticas públicas impactavam a vida das pessoas, desde a possibilidade de ir e vir até o acesso à educação, porque a atuação da polícia gera mais, da forma como é feita, gera mais tiroteio. Isso o ISP não mensurava. É muito importante que a gente democratize o tema da segurança pública. Como disse o Marco Túlio, para além dos achismos, a gente não precisa de achismo, a gente precisa de evidências, a gente precisa entender que a gente não depende mais dos governos para produzir evidências. A gente está na era da comunicação digital em tempo real e é possível produzir bons indicadores a partir da experiência da sociedade e o Estado precisa começar a usar isso. O Estado tem que parar de se esconder atrás da falta de informação. Não basta só dar os registros criminais do ISP. A gente precisa saber, por exemplo, qual é a distribuição em batalhões, quantas operações a polícia faz, quantas pessoas tem em cada operação, como que é justificável que o Estado do Rio de Janeiro até hoje não disponibilize essas informações. Eu vou dar a resposta e vou encerrar. Porque o Estado não tem interesse em ser fiscalizado e ser controlado. Essa é a lógica que permite que a gente continue na situação que a gente está até hoje. Pois é. E são com essas reflexões, com essas perguntas da Marisabel que a gente termina o programa. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Marco, muitíssimo obrigado por disponibilizar o teu tempo. Eu que agradeço. Prazer, teu conhecimento. Marisabel, muitíssimo obrigado. É um prazer enorme receber vocês aqui. Pra vocês que estão em casa, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. e até o próximo encontro.